Pega aí, Japinha. O Lipe falou aqui, pergunta pra ele o que ele acha sobre o purgatório. Interessante, o que eu acho sobre o purgatório. Antes disso, sobre o purgatório, você também tem a concepção que quando as pessoas morrem elas já vão direto? Ou elas dormem no... É, então, vamos lá. Isso daí é uma parada complicada, porque assim... Uma coisa é o que eu acho. Outra coisa é o nível de convicção que eu tenho nisso que eu acho. Tem coisas que eu acho que eu tenho um nível de convicção muito alto. Tem outras coisas que eu acho que eu tenho um nível de convicção muito baixo. Faz igual Jona. Eu sei que eu sou pequeno aqui. É, exato, exato. Então, o que acontece? Esse pós-morte individual, o que acontece com cada pessoa que morre? Cara, é uma discussão no mundo teológico sem fim. Ninguém tem... É isso. É, tem gente que vai lá afirmar ele, é isso, mas tem outro que vai lá e desmente. Fala, não é não, você errou aqui, 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 entendeu? Ah, entendi. É uma discussão sem fim. E às vezes gente boa fala um negócio e o outro cara, que também é bom, fala, não, 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 você errou ali. Nada a ver com isso, entendi. Entendeu? Então, é uma discussão boa, uma discussão longa. Mas, o que eu entendo, tá? Qual que é a minha percepção? A minha percepção é a seguinte, e aí eu apelo muito menos para o texto bíblico do que eu apelo para a lógica. Para, enfim, um jeito mais sistemático, filosófico de pensar. A partir do momento que a gente vai viver uma vida eterna, a nossa concepção de tempo, ela não faz mais o mesmo sentido. A gente conta tempo dentro da perspectiva de que a gente é finito, né? Sim. A partir do momento que a gente está falando em eternidade, a noção de tempo muda. Muito. Então, tudo muda. É, então o que eu imagino? Eu imagino que quem já morreu, como o tempo já não faz mais sentido, essa pessoa já experimenta imediatamente estar com Deus na vida com ele. Entendeu? Essa é a minha percepção. O que a Bíblia promete? E aí vem o caldo enroscado, que para muita gente é difícil de acreditar, tá? O que a Bíblia promete? O que a Bíblia fala? O Novo Testamento fala desse treco o tempo todo. Que a gente aguarda um negócio que é a ressurreição dos nossos corpos. Essa é a parada mais complicada. Então, o que seria o final de uma vez por todas? O final de uma vez por todas é a gente ressuscitar como Jesus ressuscitou e viver na Nova Jerusalém, que é a cidade que Deus tem preparada, que vai descer até a terra. Isso está lá em Apocalipse 21. Quão literal é essa descrição de Apocalipse 21, sendo que Apocalipse é um livro cheio de imagens fantásticas que muitas vezes são simbólicas? Então, quão literal é isso? Quão metafórico isso pode ser? É uma pergunta que a gente tem que responder. A nossa própria ressurreição corpórea, os textos onde isso aparece, dão a entender bastante que é literal. Que é literal. É, dá a entender bastante que o que o autor estava querendo dizer ali é uma ressurreição literal dos nossos corpos, tal qual foi a de Jesus. Então, assim, se o cara morre agora, e agora mesmo ele está com Deus, aí depois ele volta e ressuscita para então viver... Esses raciocínios a gente faz sempre pensando em linha do tempo, só que linha do tempo para esse cara aqui já não faz mais sentido. Não faz nenhum, é. Então, é por isso que a gente entra nos parafusos, porque como o tempo já é uma parada que não faz mais sentido, a gente fica meio assim, cara, o que a gente faz com esse treco, cara? Tem uma coisa, tipo assim, quando você vê uma estrela, a imagem dela mostra que ela já morreu faz muito tempo. Tem a pessoa, viu um, não sei se era um físico falando assim, se um cara de um planeta muito distante tivesse um telescópio olhando para a Terra, ele conseguiria, pela essência de anos, bilhões de anos-luz, ele conseguiria ver a extinção dos dinossauros. Sim, quem fala isso é um Neil deGrasse Tyson, é um astrofísico. Ele conseguiria ver o passado. Sim. Então, para a pessoa que morre, ela não tem mais essa concepção de tempo mais. Por isso que já estaria lá no céu ou no inferno, seria mais ou menos isso. Tipo, não tem mais concepção de passado e futuro. É, não tem... É muito complicado. É complicado demais, orra. Eu só quero estar com Deus ali e já era. É muito complicado, mas assim, o que parece para mim é o seguinte. Mas por que Jesus fala quando ele morre? Então, é... Aí o pessoal fala que tem uma vírgula, não tem vírgula. Não, isso daí eu tenho um grau de convicção. Essa é a que eu tenho um grau de convicção alto. Tem ou não tem vírgula? Não tem vírgula ali. Não tem vírgula ali? É, que o cara fala assim, não, em verdade eu te digo hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assim, a vírgula fica ali, em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Isso, seria, a vírgula estaria ali. Só que o que acontece é o seguinte, cara. Texto grego, cara, e aí isso era um negócio legal de mostrar, eu deveria ter trazido aqui, mas não tem problema. Quando você olha o texto grego, ele é uma lasqueira de você traduzir, porque as letras são tudo juntas, não tem espaço. Então, você pega os manuscritos mais antigos do grego, as letras são todas maiúsculas, tudo grudado uma na outra, uma palavra gruda na outra, não tem espaço entre elas. E depois de um determinado tempo, isso eu estou falando de manuscritos bem antigos ali do primeiro século, segundo século, depois de um determinado tempo começam a aparecer alguns sinais gráficos no texto bíblico, cópias, os posteriores, que começam a aparecer alguns sinais gráficos, que é de onde a gente tira as nossas vírgulas, por exemplo. Então, às vezes você tem um texto bíblico ali e você tem um pontinho entre uma letra e outra, onde tem um pontinho ali a gente botou uma vírgula. Então, isso aparece. E aí tem um manuscrito que tem esse pontinho aí, em verdade digo hoje, que depois do hoje seria vírgula, em verdade digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Tem um manuscrito que tem isso aí. Entendi. Só que o que acontece é que assim, se você olhar, eu gostaria de mostrar... Dá para jogar, como que procura na internet aqui? Putz, é boa pergunta, cara, como é que vai achar esse treco agora? É, porque eu não... Se eu... Assim, eu teria que ter o nome do manuscrito para te dizer, porque eu não vou lembrar qual é, entendeu? Ah, tá. Mas assim, de novo, tem um vídeo meu no canal disso daí, tá? Como que eu acho? Mentiram para você na Páscoa, um treco desse. Ah, tá, entendi. Tá? E no meu vídeo eu mostro esse manuscrito. Esse manuscrito, entendi. E que tem o ponto ali, você fala, não, a vírgula está ali. Só que, se você olhar bem o manuscrito, cara, esse ponto aí, ele é um borrão, ele não é um ponto intencionalmente... Não é um ponto intencionalmente colocado ali, ele tem mais uma cara de um erro... Do que... Do que um ponto. Então, a briga é em cima desse manuscrito, entendeu? Então, esse eu tenho um grau razoável de convicção que a vírgula não está lá. Mas é porque você via como Jesus falava antes, que ele tipo... E outra coisa, tem uma outra parada que é o seguinte, essa expressão de Jesus... Na verdade, eu vos digo. Ela aparece várias vezes, não só ali. E aí, o que acontece, cara? Todas as vezes que essa expressão aparece, em verdade, em verdade, vos digo, tarará, 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 é sempre um início de proposição e, então, a proposição. Nunca tem uma partícula no meio como seria esse hoje. Em verdade, te digo, hoje. Então, seria uma mudança no estilo de Jesus de usar essa expressão. Pode acontecer? Pode ter usado? Pode, mas é estranho comparado com o resto, entendeu? Ah, entendi. Fica uma dúvida, né? Porque, por exemplo, os admitistas falam que... Primeiro que a palavra cemitério já vem de ouemitério. Que é dormitório, né? Ou tem um cara... A minha memória hoje está uma porcaria. Mas os caras que lidam com esses manuscritos, assim, eles trabalham com um negócio chamado crítica textual. E tem um adventista brasileiro que é muito bom de crítica textual e eu estou tentando lembrar o nome dele. E ele é um dos caras que propõe que a vírgula está ali, sim. Então, tem um adventista bom dessa matéria. Não o Leandro, não, né? Não, eu estou tendo... Um que é meio carequinho. Não, é outro que é meio carequinho e que fala rápido pra caramba. Tem um adventista. Não, não, não. Ele é um cara que não é famoso. Ele é acadêmico, assim. Entendi. Ele é desses caras acadêmicos. Eu estou esquecendo o nome dele, cara. Mas, assim, ele é um cara bom. Inclusive, um material de introdução à crítica textual, que é esse tipo de trabalho que a Sociedade Bíblica do Brasil produz, é um material que ele é autor. E a Sociedade Bíblica do Brasil trabalha com todas as denominações, não só com os adventistas, né? Eu, praticamente, não sou adventista. Eu sou presbiteriano. Então, em tese, eu estaria até num outro espaço. Esse cara é bom e ele defende a vírgula ali. Mas é exceção, é minoria. Ele não representa uma maioria acadêmica, um consenso acadêmico. Ah, entendi. Ele é a exceção ali, mas ele é um cara bom que defende a vírgula ali. Tem. Aqui no Brasil, inclusive.